Se alguém quiser seguir os meus passos, eu só digo uma coisa, tem que ter coragem. Os obstáculos que enfrento todos os dias exigem paciência, determinação e, claro, muita força. São toneladas de pedras, quilômetros de asfalto, valas gigantes, montanhas de lama. E até mesmo quando o desafio parece não ter fim, eu sigo em frente. Não é pra qualquer um. Já peguei muita estrada e trabalhei em vários lugares. Mas é dentro da minha máquina que eu realmente me sinto em casa. Conheço cada comando de olhos fechados e cuido de cada detalhe como se ela fosse um membro da minha família. Porque afinal, é com a minha máquina que passo a maior parte do dia. E é com ela que a minha força nunca tem limites. E é nessa hora que eu tenho certeza de que fiz a escolha certa para a minha vida. Mas vou confessar uma coisa. A primeira vez que eu entrei em uma máquina dessas até me deu medo. Hoje quando me pedem para subir um barranco enorme ou tirar uma pedra pela veia, o que me sobra é coragem. Porque não há prazer maior do que ver o resultado de todo o meu trabalho depois de tanta adrenalina. E aí quando mostro para o meu filho tudo o que eu já fiz e por todas as obras que passei, eu vejo seus olhos brilharem. Assim como os meus também brilham ao ver que hoje ele segue o mesmo caminho que o meu. Por isso eu sempre digo, eu tenho orgulho de ser quem eu sou. E de fazer parte dessa legião de milhares de pessoas que também enchem o peito ao dizer Eu sou operador de máquinas. 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 Amém. 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 Vamos ver o que que dá Eeei, jantizão, hein Não deu não, jantiz Eeei, jantiz Eeei, jantiz